montando marmita de almoço para os adolescentes aqui de casa. A grande questão é a seguinte, será que a gente passou tanto tempo sem ver os vídeos da Nina que os filhos dela, que eram crianças, que eram nenéns, crianças de 5, 4, 3, 2, 1 anos, se tornaram adolescentes nesse período? Eles já ficaram tão velhos, a gente já passou tanto tempo, tantos invernos frios, que o moleque virou adulto? Vamos ver. Oi, gente, tudo bom? Algumas pessoas me pediram para mostrar aqui marmitas que os meninos mais velhos levam de almoço para a escola. Então é isso que eu estou fazendo no vídeo de hoje. Depois comentem aqui embaixo se vocês querem que eu faça mais... Crepe! Crepe! Diz assim. Eu tinha algumas cenouras que eu precisava usar na geladeira, sabe? Então eu piquei uma média, coloquei num mini liquidificador e estou batendo com um pouquinho mais de uma xícara de leite morno para bater essa cenoura melhor. É uma ideia que eu tive para poder aproveitar. Eu bati essa mistura até achar que estava suficiente, peguei uma outra tigela com uma pineira, fui botando de pouquinho em pouquinho porque a pineira era pequena, podia ter pego uma maior. Com uma colher eu fui ajudando o leite a passar para baixo, né? Ser peneirado. E em cima na pineira ficou só o bagaço. E essa cenoura não foi para o lixo, tá? Virou bolo, que inclusive já acabou. Então dá para aproveitar tudo. Moleque, que bizarro que ela faz, né? É loucura, né? Bom, vamos seguir a receita. Com esse leite de cenoura eu vou fazer o quê? Panqueca. Aquela receita básica de panqueca, que é ovo, leite e farinha. E fez um leite de cenoura, né? Para dar uma... Ela vive, ela vive, ela vive. Fez um leite de cenoura que é para também trazer uma certa, né? Um negócio saudável para a molecada. Já entendi que a proposta dela, eu não vou contra isso. Um ser humano mudado. Não vou mais discutir com o vídeo. A opção é de um para um para um. Mas nesse vídeo eu estou dobrando a receita. O leite que eu bati com a cenoura acabou não rendendo o suficiente para duas xícaras, mas não tem problema. Eu completei com leite normal. E aproveitando que ainda estava meio morno, bati com os ovos já para ver se dissolvia melhor. Mas a minha mãe, por exemplo, sempre fez essa receita no liquidificador, que acaba sendo realmente mais fácil para deixar a massa bem lisinha. Por último, eu botei duas xícaras de farinha. Você pode usar tanto a de trigo quanto a mistura sem glúten. E misturei bem, bati bem até virar realmente a massa mais lisa possível. E para fazer essas panquecas hoje, eu vou ter... Moleque, eu preciso comprar essa merda. Essa merda é muito foda. Eu não sei fazer a massa, mas essa merda de... O panquequeitor. Tá ligado com essa porra, moleque? O panquequeitor é os caralhos, moleque. Só cor, porra. Vou testar essa panquequeira, o crepeira. Panquequeira. Eu sei lá, elétrica. Que aquilo ele provavelmente já viu no Instagram, no TikTok, enfim. Você põe a massa nessa tigelinha que vem junto, tá? Não dá pra encher demais. E com ela quente, você meio que mergulha até um certo ponto na massa que você acabou de fazer. E em segundos, ela vai fazer essa panqueca. Como vocês podem ver, na hora que eu viro, ela já tá quase lá. Ela tá na metade do caralho. Moleque, isso é o ápice da tecnologia pra mim. O caminho do cozimento. Então, realmente, menos de um menu. Olha isso, moleque! Assim, o manual que veio com esse modelo aí não explicava nada. Então, depois, eu até peguei uma espatulazinha de silicone pra meio que soltar nas bordas pra perceber se precisaria ou não soltar cada panqueca. Mas não, quando ela fica cozida, ela já cai automaticamente. Então, é super fácil de fazer. O bagulho é muito foda, mano! E pra mim, faz super sentido ter algo assim em casa porque eu faço muita panqueca de cada vez pra poder enrolar e congelar. E quando você faz desse jeito, ela sai fininha. A massa rende bastante. Ela sai assim, quase que uma película. Desde que você faça direito. Então, sendo bem sincera, no começo... Mano, isso é muito foda! Muito pica! Isso é super fácil fazer. depois, quando a massa vai abaixando de nível... Olha só como é que fica ela bem fininha. Quando a massa vai abaixando de nível nessa tigelinha, fica cada vez mais difícil de pegar a massa de um jeito uniforme. Tá vendo? Então, assim, as primeiras saem melhores e aí, quando tava chegando ali no fim da massa, eu fiquei meio que na dúvida de como eu ia fazer essa massa parar na panquequeira. Então, assim, depois de testar de algumas maneiras diferentes, eu cheguei na conclusão que o jeito mais fácil seria simplesmente despejar o restinho da massa que sobrou em cima da panqueca quente. Fez uma bagunça ali, gente, mas é super fácil de limpar uma vez que esteja frio, sabe? É que não sobra nada, não, tá? Eu sempre que faço na frigideira, a primeira panqueca sempre fica meio horrorosa também. Então, bem, ao menos uma panqueca que eu como, tá ótimo. Porrada? No fim das contas... Tá com a colher de Nutella aí dentro? Porra, porrada nela. Tá louco. Eu acho que é mais questão de pegar o jeito e essa rodada aí rendeu mais ou menos umas 10 panquecas. E eu só fui montar o almoço no dia seguinte. Então, essas panquecas ficaram enroladas em papel filme, montar na geladeira durante a noite. Pra rechar, eu vou usar o que eu já tenho. Esse requeijão foi eu que fiz, eu já ensinei pra vocês num short. Que isso? Ela faz a panqueca com o requeijão, a colher, a tábua, caralho! No box de informações. Perdi esse momento? Vou colocar uma quantidade de caprichado que eu quero que fique gostoso. E na geladeira eu tinha o frango desfiado, fiz com o molho de tomate, alho, azeitona, mais ou menos o que eu faço pra recheio de empadão. E lógico que o jeito mais fácil de fazer panqueca... Caralho! Que fome que eu tô, meu Deus! Caralho, quando é que ela saiu de kiwi com... com água pra crepe de frango com requeijão? Quando é que aconteceu essa porra, Maria? Caralho! Que maldade! Que enrolar igual panqueca, só que, como eu vou mandar dentro de uma lancheira, eu achei melhor fechar igual crepe. Então, como o recheio tá bem caprichado, parece que não vai fechar. Só que, quando eu vou selar isso na frigideira com um pouquinho de azeite, quando selar... Uma manteiguinha, uma manteiguinha, uma manteiguinha, Thalita, pelo amor de Deus, uma manteiguinha, azeite não, uma manteiguinha de ervas. Ele vai ficar mais estável, dá até pra comer com guardanapo. Além desse daí, eu já tinha feito outro antes, então vou fazer mais dois, porque eu acho que dois pra cada um dos adolescentes, né, tá de bom tamanho. Eles não... Tá bom, dois tá bom, pô! Dois tá bom! Eu comeria... Eu comeria dez, mas dois tá maneiro, pô! Comeriam só isso se eles estivessem em casa, mas como eles têm pouco tempo pra comer na escola e logo depois eles vão treinar, eles têm futebol, não dá pra encher a barriga. Então eu vou fazer três desse, pra juntar no outro, fica dois pra cada um, acho que tá uma quantidade boa. E chegando nessa etapa... Tem que ter um docinho, já tô pensando no doce, porra! Além de comer o crepe que já tá pronto, você também pode congelar desse jeito. Congela daquela maneira que eu faço separado na bandejinha, depois passa pra um Ziploc ou pra um Tupperware, que aí você vai... Ela é uma artista da lancheira, a verdade é essa. Resquenta e descongela no microondas ou no forno e fica uma marmita muito boa de levar pro trabalho pra faculdade porque você pode fazer vários de uma vez e usar em até três meses, se estiver bem congelado. E isso considerando a possibilidade também de que pra mesma massa você pode usar vários recheios diferentes pra dar aquela variada. Como eu falei pra vocês, eu dei aquela selada na frigideira com azeite. Olha, olha, olha! Caralho, gente! Mano, que coisa linda. Pô, velho. Comer muito bom, mano. Pelo amor de Deus. Eles ficaram paradinhos, tá? Eles não estavam mais abrindo. Como eu falei também, dois pra cada um. Tá vendo? Ele é até grande o crepe, tá? Ele tava bem rechado. Grande, pô. Mané, olha o mamitão. Como vocês viram. Então não é como se eles fossem passar fome, só que eles não vão ficar de barriga cheia. Além dos crepes, eu queria mandar uma salada simples também. Então nesse potinho eu coloquei azeite, limão, sal e pimenta do reino, tampo, dou uma balançadinha pra meio que misturar tudo e vou botar ali no cantinho. Eu não tempero antes, principalmente com sal, tá? Porque senão vai começar a soltar água aí que tem entre o crepe e a salada só uma divisória. Então tem que ir bem sequinho. Além dessas coisas que eu já mostrei pra vocês, eu vou mandar algo... Puxa. Tá bom, mas tá bom. Uma saladinha, uma saladinha. Esse tomatinho aí eu gosto muito. Esse verde que não tá legal. Umas frutas, separa aí dois morangos e um kiwi. Pô, Thalita. Poderam fazer um crepe de Nutella, né? Um crepe de Nutella com morango. Utiliza o morango. Pode utilizar o kiwi também. Porra, um crepezinho desse com uma Nutella no meio, um moranguinho, uma bolinha de sorvete. Caralho, meu irmão do céu. Então vou descascar isso daí e cortar pequeno e dividir pros dois porque a quantidade tá boa também. No final ficou assim. Eu gosto de mandar coisas que sejam bem fáceis deles comerem por causa da pressa, tá? Então eu tô acreditando que eles vão comer esse crepe com o papel toalha que eu tô botando em cima que é o que eles fazem normalmente. Tampo e de talher pra salada, pra fruta. Caralho, moleque. Que porrada. Fica bonitão, moleque. Eu tô mandando um negócio que eu já mostrei pra vocês umas mil vezes que é esse garfo colher. O problema é que... O garfo colher. O garfo colher. É uma faca aqui também, ó. Olha. E todos que eu tinha eram de plástico e quebravam a ponta do garfo. Então foi atrás desses de metal e aí sim agora... É que é a minha cara comprar essa merda e nunca usar só porque é mó onda. É a minha cara chegar agora quando acabar a live e tacar essa merda no Mercado Livre e comprar essa porra e nunca usar. Isso é maneiríssimo. Foda-se. Tá durando. Foda garfo esquisito do caralho. Dessa vez eu acertei. Como eu falei, são dois. Então aquela é a primeira marmita. Essa é a segunda. fechei as frutas, papel toalha, tampei e talher e vou botar tudo isso numa lancheira só porque ela é bem grande e aí eles dividem. Gente, quase 5 da tarde. Vai sobrar salada. O verde. Chegou aqui, o Tomás ainda não chegou. O Bernardo trouxe a lancheira. Essa lancheira que eu falei que ia mandar só uma. Olha a lancheira do malandro. Olha a lancheira do moleque. Ela é dupla. Ela tem dois andares, cabe o suficiente. Tem espaço suficiente para os dois almoços. Então tem que eu mandar duas. Nessa parte aqui. Normalmente onde você põe bebida, essas coisas, era onde eu tinha botado o gelo com as frutas. Então tá praticamente congelado ainda. Ela continua a mesma coisa, né? Bizarro a preparação do bagulho. Surreal, mano. O pote veio aberto. Vou passar um pano aqui, mas ok. Comeram. Vou com o garfo. Espero que o outro tenha voltado também. Ó. Tá vendo? É bem grande essa parte de cima. E a parte de baixo. Quero ver. Eu tive que mudar o último pote que eu mostrei porque ele simplesmente não estava travando aqui na lateral. Então passei para esse daqui. Mais ou menos mesmo tamanho. Comeu tudo, moleque. Deve jeito. Caralho, moleque. Que isso? Até o azeite foi, filho. Eu aberto o negócio do azeite. Dei uma derramada aqui, mas a comida não tá mais aqui. Porra, mas que am... Caralho, moleque amassou. Mas daqui tá mais pesadinho. Aí. Aí. Aí, Thalita. Aí. Aí, porra. Tá colocando essa porra. Isso aí é rúcula, pô. Isso aí nem é rúcula. Isso aí é um bagulho amargo, pô. Moleque não vai gostar, pô. Tô falando, cara. Então esse é o crepe que foi embora. Óbvio. Mas a salada... Eu imagino que esse aqui seja do Tomás, porque a salada tá meio intocada, assim. É. Bem, vou ver se ele come a salada no jantar porque tá fresca ainda, né? Vai. Vai. Ele comeu o tomate, não? Nada, sim. É. Ele comeu o tomate, isso não comeu o verde, pô. Pô, troca isso aí pra uma alface, pô. Isso aí é alface? Pô, essa alface é esquisita pra caralho, hein. Bem, vou ver se ele come a salada no jantar porque tá fresca ainda, né? Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem ver mais vídeos parecidos... Parece galho. Cara, que galho. Galho é madeira, cara. ...comentem aqui embaixo. Que caralho. A gente se vê no final de semana. Eu vou agora arrumar tudo isso. Porra. Pô, que volta, velho. Que momento, cara. Tá ali? Tá ali, tá? Que saudade, mano. Que saudade, ou... Obrigado.